Para a grande maioria de cidadãos e visitantes, transitar pela Avenida Tancredo Neves tem gerado certa curiosidade. Tudo por conta de uma estrutura montada no canteiro central da avenida. A curiosidade é tanta que foi parar nas redes sociais. Bom, se a questão é saber do que se trata, então vamos lá. A estrutura em si é de responsabilidade da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Técnicos de Cubatão. O monumento foi confeccionado há quatro anos. Neste período, a associação vinha buscando a permissão de uso para instalação em área pública, representando homenagem à cidade e aos profissionais da área. Se trata de uma escultura idealizada pelo professor, final do professor Madeira, saudoso, e em homenagem à área tecnológica. Ela foi idealizada em homenagem à Associação de Engenheiros, Arquitetos e Técnicos de Cubatão. Ela foi idealizada pensando na tubulação que desce para a represão em rebordem, que são as pernas que amparam a estrutura superior e em cima tem uma estrutura que representa as diversas áreas do conhecimento tecnológico. Embora ainda não inaugurada, imagens da escultura foram divulgadas nas redes sociais. Eu creio que é algo benéfico para a associação, mas principalmente para que chame a atenção para a nossa área, área tecnológica, que hoje se torna um centro de atenções. Com o monumento exposto, vários foram os comentários, muitas especulações. Não faltaram palpites sobre do que se tratava e como foi feito. Acho que foi válido. O pessoal está comentando dúvidas. O que acontece é o seguinte, talvez para o público leigo tenha causado a polêmica, mas eu acredito que não tenha um profissional da área técnica que não veja a profissão dele espelhada nesse monumento. E é um monumento que está sendo instalado sem recursos públicos. É um monumento que está sendo instalado com várias dificuldades para a gente, porque muita coisa é doação ou contribuição de amigos. Não tem dinheiro de prefeitura, não tem dinheiro de nada. A prefeitura foi nossa parceira, cedeu espaço para a gente colocar nosso monumento, mas é um monumento da associação, não é um monumento da prefeitura. E a polêmica eu acho que foi legal, Márcio. Foi válido.